O que diferencia um bom filme de um filme ruim? Existem diversos movimentos cinematográficos, gêneros que só existem graças à repetição de certas fórmulas, e em cada país nós encontramos uma forma diferente de se fazer cinema. E de vez em quando nós conseguimos encontrar filmes que conseguem misturar tudo isso. Existe um certo sentimento de liberdade quando eu assisto Drive. Em menos de duas horas o filme entrega um sonho e um pesadelo. Nós acompanhamos a tragédia de um homem que nunca vai conseguir ser um herói de verdade. Isso porque ele não é tão diferente dos seus inimigos. O filme foi construído de forma colaborativa entre um ator famoso de Hollywood, que não estava interessado em ser um, e um diretor disléxico, daltônico, que usou todas as suas dificuldades para se transformar em um dos grandes visionários do cinema atual. O filme consegue ser sobre muitas coisas. Uma premissa simples, mas contada com tanta personalidade que se transformou em um dos meus favoritos. Um professor me disse que Drive é um velho oeste moderno. Um homem sem nome, com um passado misterioso, decide salvar uma família dos bandidos. Mas, mais do que isso, Drive é sobre um homem que quer proteger a pureza, vivendo ao seu lado o máximo de tempo que pode, aproveitando quase que em silêncio absoluto todos esses momentos. Mas que só através da violência consegue, de fato, protegê-la. Mesmo que isso represente o fim dessa relação entre os dois. É a história de um homem que adoraria ser o herói, mas o seu destino está atrelado com a tragédia. E algumas coisas foram muito importantes para definir como essa história ia ser contada. O diretor, Nicholas Windenruth, é um dos mais peculiares que eu já estudei. As pessoas amam ou odeiam seus filmes. Ele acredita que o cinema é uma mídia de diretores. Para ele, se você acredita na sua ideia, precisa defendê-la como em uma briga. Para isso, ele faz os seus filmes com orçamentos bem baixos, colocando o dinheiro do seu próprio bolso muitas vezes. Isso porque ele está mais interessado no processo de fazer filmes do que finalizá-los. O que ele busca com todas as suas forças é um relacionamento sério com a criatividade. Para isso acontecer, ele precisa estar sempre fora da sua zona de conforto. A criatividade é um evento criado através da complexidade da vida. Ou seja, ele precisa sempre se colocar em situações novas para continuar evoluindo. Depois de Drive, o diretor ganhou grandes prêmios e todos achavam que ele faria filmes para Hollywood. E ele respondeu isso com Only God Forgives e The Neon Demon. Dois filmes nada hollywoodianos. O Nicholas acredita que a maior forma de respeitar o público é fazer algo que eles não esperam. E mesmo que seguindo convenções mecânicas de contar histórias, Drive se diferencia do que estamos acostumados a ver. Os elementos e significados estão por toda parte do filme. Nós temos o prólogo, onde somos apresentados ao nosso personagem e ao seu universo. Nós ficamos dentro do carro durante toda a sequência de perseguição. E a força e a inteligência do personagem criam um sentimento de admiração que nós sentimos por ele. Mas ao invés de vermos um filme com uma perseguição atrás da outra, vemos ele sendo puxado para o mundo de uma mãe e seu filho. Esse é o conto de fadas. Mesmo que ele mesmo não acreditasse que isso seria possível, o destino agora parecia conduzir ele para algo melhor. Mas esse mundo é apenas uma ilusão. O fantasma do marido, por exemplo, está representado em vários cantos da casa por fotos. E o diretor enquadrou de forma muito sutil essa presença em diversos momentos do filme. Essa relação só existe para preencher um vazio que cada um desses personagens tem. E existem alguns personagens que simplesmente não têm sorte. O sonho é interrompido pela chegada do marido e rapidamente se transforma em um pesadelo. O diretor diz que a violência nesse filme é uma carta de amor dele para sua família. É uma demonstração artística do que ele seria capaz se alguém ameaçasse aqueles que ama. A brutalidade em Drive só acontece depois de uma hora de filme. A violência existe, mas não sem consequências. Para o diretor, o perigo da violência no cinema é só quando vem sem consequências para os envolvidos. E nós vemos cada vez mais cidades sendo destruídas no cinema sem qualquer tipo de consequência real. Em Drive, a violência é o caminho, mas o personagem paga caro por isso. Existe também uma simbologia muito forte com o escorpião. Esse não é só o seu uniforme, mas também a sua capa. Uma das cenas mais icônicas do filme é essa cena do elevador. Muitas coisas acontecem aqui. É o momento onde o amor e a violência estão presos no mesmo quadrado. É o fim absoluto desse amor, mesmo que com uma despedida poética. E é a transformação completa de um homem em um monstro. Essa é a última vez que esses dois personagens se veem no filme. E também é o início da caça do herói para proteger aqueles que ama. Os antagonistas desse filme também são muito interessantes. Eles não são apenas vilões. São homens que têm suas peculiaridades e suas fraquezas. Essa é a conclusão do destino do nosso herói. Para proteger aqueles que ama, ele precisa partir. Claro que não antes de acabar com qualquer ponta solta. Se mostrando mais forte e no controle total da situação. Para manter aqueles que ama a salvo, é preciso se desligar. Drive é um filme com o seu próprio tempo. É a mistura entre um cineasta europeu e Hollywood. O diretor constrói os seus filmes sem saber onde eles vão acabar. Filmando sempre em ordem cronológica, ele encontra junto da colaboração com seus parceiros, as respostas que o filme precisa. Drive brinca com diversos gêneros, além de ser uma carta de amor, escrita com sangue e muito estilo.